Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra encontrar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar o rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar nossa gente quando ela quer cantar Brilha uma estrela, bote essa estrela no peito com garra força e amor Vamos nessa caminhada, juntos torcendo a favor A favor do que é direito, da decência e do amor A favor do povo pobre, mais nobre e trabalhador É o desejo dessa gente Querer Paratinga contente, com trabalho e confiança Que mudou a vida da gente, é só você querer É só você querer E amanhã assim será Bote feio de gatão, bote feio de gatão Então vamos voltar É só você querer E amanhã assim será Bote feio de gatão, bote feio de gatão Então vamos voltar É só você querer E amanhã assim será Vote feio de gatão, bote feio de gatão E amanhã assim será